E hoje vamos falar de inclusão social, mas de uma forma bem diferente. Seria mais um vídeo chá de revelação de um casal, né? Gestantes aqui em Três Lagos, se não fosse pelo fato deles serem surdos. Acompanhe a reportagem. Seria mais um vídeo na internet de revelação do sexo do bebê, gravado no cartão postal de Três Lagos, a Lagoa Maior, se não fosse pelo detalhe que o pai e a mãe são surdos. Mas antes de falar qual o sexo do bebê, vamos conhecer a história do Matheus Igor de Souza Passos, de 27 anos. Ele trabalha em uma indústria de celulose e nas horas vagas faz vídeo levando a palavra de Deus na linguagem de Libras. Ele conta o que levou a querer gravar os vídeos na rede social. Ah, nesta reportagem, contamos com a ajuda da intérprete Thalita Lima Junqueira. Meu nome é Matheus, esse aqui é o meu sinal em Libras e eu tenho 27 anos. Eu sempre gostei muito do YouTube, de gravar os capítulos, os versículos, porque eu sempre tive interesse de mostrar para os surdos, para que eles aprendessem. Então eu sempre tive essa vontade de ensinar a palavra de Deus, ensinar o caminho correto, as coisas que são certas e que são erradas. Sempre gostei de estimular as pessoas, sempre mostrar o pecado, as coisas ruins, para que eles sempre conheçam a salvação de Jesus. E gravando versículos bíblicos que Mateus chama a atenção para a inclusão social dos surdos, pelas Libras. Libras significa a língua brasileira de sinais. Através dela, é possível promover mais acessibilidade na comunicação para as pessoas com surdas e deficientes auditivas, o que foi constatado através de muito esforço e ainda faz parte de uma batalha diária na vida de muitos brasileiros. Mas voltamos à história do casal, que se conheceram na escola e, depois de tantos desencontros, enfim, hoje estão casados. A minha esposa, nós nos conhecemos pela primeira vez lá na escola. Nós éramos muito crianças e a gente não sabia muita coisa, não. Então, a gente se via e era normal. A gente foi crescendo, ficando amigos. Só que depois a gente se afastou. A gente mudou de escola. Aí a Tamires foi para uma escola e eu fiquei em uma outra escola. Até que eu fui para uma igreja e aí eu encontrei com a Tamires. E a gente começou a conversar e até que a gente começou a namorar. E hoje nós estamos casados e estamos também na mesma igreja. Tamires Maiar, de 23 anos, também trabalha como jovem aprendiz na mesma indústria que Matheus. Casados e gestantes, a Tamires conta como é estar grávida pela primeira vez. Como é que ela está se sentindo grávida pela primeira vez? Eu estou muito feliz. Eu sempre tive muita vontade de ser mãe. No passado, eu casei, né? E aí sempre foi muito normal para mim, né? Não pensava muito sobre engravidar rápido. Mas agora que eu engravidei, estou muito feliz. Se for surdo ou se for ouvinte, eu vou ajudar, né? De qualquer maneira. Se for ouvinte, né? Também tem que ter ali o intérprete para sempre estar ajudando. Mas eu, né? Junto com o meu marido, sempre a gente vai facilitar aí nessa comunicação para o bebê. O casal não se importa se o bebê for ouvinte ou surdo. Eles estão curtindo a gestação. E como todo casal de primeira viagem, estão ansiosos pela chegada da criança. Matheus e Tamires estão casados há dois anos. E para a surpresa, ela está gestante há cinco meses de uma menina. Sim, é uma menina. O vídeo da revelação do sexo do bebê foi feito pela própria Thalita, que precisou de muito amor e tato para mostrar que a Tamires está levando em seu ventre uma menina. Inclusive, a Thalita, que além de intérprete, agora é a madrinha da criança. Então, na verdade, foi um momento muito emocionante e muito especial. Porque eu estou indo todos os meses lá junto com a Tamires e o Matheus, no médico. E nós três queríamos menina. Caso acontecesse se fosse menino, não tinha problema nenhum. A gente ia amar, mas nós estávamos na esperança, na torcida de ser menina. E aí, na hora que o médico me falou que o sexo era feminino, Aí eu fingi que eu não ouvi nada. Fiquei quietinha, disfarçando ali, só quietinha. Mas por dentro eu estava tipo, meu Deus! Eu estava muito feliz, muito emocionada. E aí foi onde eu organizei toda a surpresa. Nós viemos aqui na Lagoa. E aí foi onde nós fizemos aquele vídeo que a gente divulgou em todas as redes sociais. E foi um momento muito emocionante, que nós ficamos muito felizes. E eu fiquei mais feliz ainda de ver eles dois muito felizes, alegres, com esse momento tão especial. Ah, e pode ficar tranquilo, que a Tamires está fazendo o pré-natal. E a Olivia está bem. Então, agora, né, eu vou sempre juntamente com eles, por exemplo, no médico, sempre que precisa, né? E também, quando nascer a Olivia, eu sempre vou estar junto, porque... Porque também, agora, eu vou ser a Dinda, né? A Dinda da Olivia. Então, e mesmo também, se acontecer esse dia, eu também não ser, né? A madrinha. Eu sempre estar ali junto deles, porque eles dois são amigos, assim, que a gente tem uma intimidade muito profunda. Eu amo muito a vida do da Tamires, do Matheus. E a Olivia, também, ela já é muito amada por nós. E eu vou sempre estar ali apoiando eles em todo o processo de comunicação, de inclusão, acessibilidade, principalmente. E eu vou sempre estar aqui. E eu vou sempre estar aqui.